Mario Peladão, crossplay de Battlegrounds entre Xbox One e PC, segredinhos de Kaplan sobre mudanças em Overwatch e muito mais. Tudo isso agora é um resumo de final de semana do Central Point. Lembra daquele Star Wars que a Visceral Games estava fazendo, mas que mudou completamente o foco depois do fechamento pela EA? Alguns detalhes do que ele era foram revelados e a princípio o game teria como foco uma trupe de malandros galácticos, tendo bastante ênfase no humor, com o Dodger, um protagonista inspirado em Han Solo, envolvido com famílias criminosas, ladrões e essas pessoas nada do bem. E havia também o fato de Dodger não ser um Jedi, usar a força ou o sabre de luz, o que não se enquadrava em nenhum dos requisitos dos executivos da EA. Pelo projeto estar se progredindo lentamente, ele foi levado para os estúdios de Vancouver da EA e mudou completamente o seu foco. E agora, o que espera desse Star Wars sem título? Irineu, você não sabe nem eu. Super Mario Odyssey lançou recentemente, mas se você acha que o bigodudo só mostrou os mamilos até agora, fique sabendo que até o piru desse italiano já foi exposto. Mas calma, que não é no novo jogo, felizmente. As partes baixas do mascote da Nintendo apareceram em um mangá oficial, publicado pela Kodansha na década de 80. Cada volume era baseado em um lançamento de jogo, o que significa que teve aprovação da própria Nintendo. É óbvio que a Big N não aprovaria algo assim atualmente, mas ainda assim o piru do Mario no mangá é oficial. Final Fantasy está para virar um tiozinho de 30 anos, e Square Enix não quer deixar a data passar em branco. Entre os dias 3 e 5 de novembro em Londres, os fãs poderão jogar diversos jogos da série em estandes, lojinhas pop-ups, ganhar brindes e reconhecer alguns membros da equipe de Deezia, de Final Fantasy NT e Final Fantasy XIV. Para quem está em Londres por esses dias tipo o RAG, fica aí a dica para aproveitar. Agora que Destiny 2 saiu para o PC, a Band está planejando tornar o endgame mais divertido, com promessas de trazer os players que já finalizaram a jornada com missões e mais conteúdo de forma constante. Para simplificar, a empresa pretende reduzir o número de armas exóticas regulares, trabalhar em maiores incentivos para aqueles que terminarem atividades de prestígio, incursões, entre outras coisinhas mais. Infelizmente, isso não ocorrerá de imediato, mas a intenção é manter a base da comunidade ativa enquanto não saem as DLCs. Seria a Band capaz de manter os fãs do PC? Ou será que ela não consegue? Só o tempo dirá. O criador do queridinho Daishin, o Battlegrounds, Brennan Green, revelou algumas informações bem interessantes sobre o game, sendo uma delas que o título não terá um componente single player no momento, e que adoraria ver um crossplay entre o Xbox One e o PC funcionando. Green revelou que deseja explorar mais sobre o crossplay e já está pesquisando sobre o assunto, porém, nenhuma novidade além disso. E aí, será que teríamos os players de PC e Xbox One jogando juntos na mesma partida de forma funcional? Dá pra imaginar que, olha, seria muito legal mesmo. A contagem regressiva para o lançamento de Call of Duty World War 2 já começou, e Sledgehammer divulgou a lista de requisitos mínimos para você ver se o seu PC é uma batata ou é algo viável. Confira aí na sua tela agora. E aí, super PC ou uma batata elétrica? Estamos torcendo de que qualquer forma rode aí no seu PC, beleza? Enfim, Call of Duty World War 2 lança em 3 de novembro para PC, Xbox One e Play 4. Algumas mudanças serão feitas em breve para os jogadores de Overwatch, segundo o nosso queridinho Jeff Kaplan, tanto a curto como a longo prazo. O modo competitivo seria um dos pontos que a Blizzard almeja melhorar como questões de problemas de sistemas. Agora, outro ponto seria também a toxicidade dentro do game que, segundo o diretor, as decisões feitas pela Blizzard em relação a isso não serão reveladas. A razão seria que quanto mais souberem como funciona o sistema, mais fácil seria de driblá-lo. Jeffinho está se inspirando em Gange e está querendo bancar o ninja, agindo aí na surdina sem ninguém ver ele. Será que funciona? É esperar pra ver e, de fato, ver se não vai ter nenhum vazamento dessas notícias. Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, se você gostou, deixe aquele like para apoiar a Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus